Sra. Deputada, como se sabe, definimos a regra, avaliaremos, o que for bom continuaremos, o que for mau não continuaremos. Condição, condição, que quem exerce essa função a queira continuar também a exercer e não aproveite para renunciar o contrato, porque isso não iremos fazer. É foi por isso que renovámos em Cascais e é por isso que não iremos renovar em Braga, porque quem tem o contrato não o quer manter.